Ah, é aqui mesmo. Tá certo. Olha aí, o drone aqui. Prendeu. Não, corre. O cara botou o multi na porta ali, velho. O negócio no chão? É, foi tu que botou? Foi eu. Vou pegar. Não, pode deixar agora, pô. Não, não. Bota mais pro canto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na escada. Não, bota aqui, bota aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Bota aqui, ó. Onde, onde você? Marquei aí a porta principal aí, ó. Na parede aqui? Não, aqui, ó. Cuidado pros caras não te acertarem, ó. Cadê você? Pode botar aqui, ó. Ah, eu tô aí azul. Foi aqui que eu coloquei. Não, bota no cantinho, bota aqui no cantinho. Tem que colocar mais perto da escada, na verdade, porque vem da escada o drone. Não é pra prender drones, hein? Certo, tá bom, pô. Uhum. Caraca, deixa eu pegar a parada ali, mano, que eu não peguei. Opa, tem um aqui embaixo. Ó, eu tenho dois. Tenta se esconder aí e espota a câmera aí, ó. Vou dar uma olhada na câmera aqui. O cara já destruiu a maioria das câmeras já, mano. É. 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 Foi. Foi. É. 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 Tá vindo... tem Twitch. Quem que o Twitch faz? Quem que o Twitch faz mesmo? Dá choque, dá choque. Ah. Passou já? Vamos deixar eles virem, Edu. O certo é ficar aqui, deixa que eles virem. Quando acabar o tempo. Ah, tomei, mano. Nossa, mano. Caraca, mano. Esperando. Agora que eu mirei pra atirar. Cuidado, cuidado, as costas. Mira ali, mira ali, mira ali. Não, não precisa botar não. Não precisa botar não. Só mira ali. Olha lá, tá lá. Mira lá na... Vai botar a cara lá. Pode mirar lá, pode mirar lá. Peraí, ele tá abrindo outro buraco ali. Olha lá, vai. Só marca ali, marca ali pro cara. Marca ali pro cara. Marca ali pro cara. Boa, boa, boa. Atira, atira, atira. Cadê o cara? Me pegou. Não dá. Boa, boa. Volta pra dentro, volta pra dentro. Volta pra dentro. Cadê o cara? Ali. Ah não, eu tava caído ali já, ó. Eu sabia. Que bicho, filha da mãe, mano. Caiu nas minhas frosts, velho. Ô, cê deu uma... cê deu uma sorte ali. Sabe o que aconteceu com o gordão ali? Hã? Ele caiu na frost, mano. Cê não viu não? Não, eu vi o escudo e o do escudo. Por que que ele não conseguiu me matar? Tchau. 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 Tchau.